Fala povo doido, gente, ó, eu vou dizer a piaba seca que uma marca de Guaraná mandou pra gente esse refrigerante pra gente provar, né, só que o dela, eu vou botar, ó, aí uns ingredientes, tipo sal, né, um pouquinho de pimenta vamos ver aí se ela vai fazer o merchan certo vamos ver aí se ela vai fazer a propaganda direito Olha lá, vai provar, fica liguinha Fazer, né, e é da Guaraná, que chuá Hum, que delícia, chuá, chuá, chuá Tomem só Guaraná Quichuá, a gente vai experimentar agora que é esse sabor irresistível, gente, da Guaraná Quichuá Quichuá, tomou, aprovou, vamos lá Hum, deliciosa, gente É a melhor Guaraná que eu já provei na minha vida Meu filho, é horrível Eita, negócio ruim, miserável Eu não quero não, Quichuá, não, filho Pode, Quichuá, por causa do quinto dos infernos Ei, não pode falar que é ruim, não Que ele vai pagar a gente, dinheiro, minha filha Certeza É Vamos lá, de novo Gente, essa aqui é a Guaraná Quichuá Quichuá, tomou, aprovou Agora dê aquele golão, vamos lá, Piaba Aquele golão gostoso Hum Que delícia, gente É espetacular Sensacional O gosto do... Top, é top Que cara é essa, Piaba? É muito boa, Quichuá, tá aprovada Piaba, não pode fazer assim, não Não, tô vendo que é muito boa Eu sei, mas a sua cara tá ruim Tem que fazer uma cara maior Não, vou tomar outro gole Vamos lá, vamos lá Agora, toma um gole de verdade assim, é bem forte Viu? Quichuá é o sabor do verão Tome aquele gole Tomou, aprovou Vamos lá Fala aí um pouco, Piaba Quichuá, tá aprovado pela Piaba Não, aí não vai convencer ninguém Por quê? Faça uma cara melhor Tente fazer uma cara melhor, vá Vá Quichuá, vai, Piaba Beba aí, vai, Piaba Hum, a delícia Quichuá, tá aprovado Vou enviando as minhas contas pra você pagar Já que fala tanto de mim Quer me controlar Tudo que eu posto você só sabe criticar Se eu quisesse sua opinião eu ia perguntar Seu passatempo principal é cuidar da minha vida Passar horas nas minhas redes e nem dar curtida Se sua felicidade é me criticar Ser eternamente feliz porque eu não vou parar